Música A ideia central é uma vez que você conhece o problema, você evita o problema. Música Sabe que o Brasil é o décimo sexto país que mais produz plástico nos oceanos, que mais joga plástico nos oceanos. E 80% desse problema é gerado em terra, onde as pessoas jogam o lixo nas ruas, que vai para os rios e os rios chegam nos oceanos. Música Música Música